Evinilson, bom dia e bom dia pra você que está acompanhando o Balanço Geral Manhã. Essa jovem é a Rayane Mayara Lima do Nascimento, de 22 anos. Ela estava num show aqui em Abreu e Lima, no Grande Recife, estava voltando pra casa com um grupo de amigos quando foi atropelada, infelizmente ela não resistiu. Esse acidente, tá, Evinilson, aconteceu na madrugada do sábado, por volta das duas e meia da madrugada. De acordo com a Polícia Civil, um homem de 24 anos estava conduzindo um veículo, ele teria freado, perdido o controle ali do veículo, já que a pista estava molhada, e terminou atropelando um grupo de oito pessoas. Quatro ainda estão internadas numa unidade de saúde, as demais estão aqui, vão conversar com a gente. A gente chama a atenção aqui, essas vítimas, né, que sobreviveram desse acidente. Olha só a situação delas, a gente já estava conversando aqui pra entender, né, se é a Caliane, bastante ferida ali nos pés. Também tem o Iverson Matheus, que também está bastante ferido aqui no joelho. O rosto também muito ferido. O amigo aqui do lado também estava nesse local. E todos eles são amigos da Rayane. A Rayane, ela também ficou muito ferida. Com o impacto, ela chegou a ser arremessada. Ela, infelizmente, foi socorrida, né, levada para um hospital, mas infelizmente, ela não resistiu. Ela morava exatamente aqui, ó, nesta casa, em Abreu Lima. A gente vai conversar direitinho pra entender o que aconteceu, mas deixa eu conversar primeiro aqui com o Iverson, que está bastante ferido. Iverson, você lembra do que aconteceu? Lembra de como esse acidente começou? Lembro, sim. Tinha acabado a festa de Abreu Lima Multicultural. Nisso, a gente viemos andando, né, nós cinco, e como todas as pessoas que tinham acabado o show, estavam vindo pela calçada. Nisso, que quando a gente chega na frente do milkshake, todo mundo andando, eu vejo um carro vindo em nossa direção, já em alta velocidade, e já vindo em nossa direção de lado. Como se tivesse feito alguma manobra e vindo de lado. Como se estivesse ali derrapando mesmo, né, na pista. vindo pro nosso lado. Nisso eu vejo o carro. Aí eu já não me lembro mais, que eu me apago ali mesmo, entendeu? Depois que o carro bate na gente, eu me apago, eu me acordo já sangrando, e minha irmã perguntando a mim, dizendo a mim que eu estava com o meu sangramento na testa. Dá pra perceber que você ainda está bastante machucado, né? O socorro foi lá no local ou precisou ir para alguma unidade de saúde? Foi lá no local. Ele prestou atendimento a gente lá, o SAMU, e não precisou a gente ir pra algum hospital, não, entendeu? Deixa eu conversar também com a Caliane, que está bastante ferida também. A gente nota que os pés estão bastante inchados. Você lembra do que aconteceu depois? O que aconteceu? Eu só lembro que a gente vinha do mundo cultural, normal, conversando. Aí do nada veio um carro desgovernado e bateu na gente, e ali eu me apaguei e também não lembro de nada. Eu só lembro que eu me levantei do chão e fui falar com ele, pra ver se ele estava bem, perguntei se ele estava bem, e falei pra ele que a testa dele estava ralada. Vocês viram esse condutor logo após isso? Não, a gente não viu, não. E todos estavam juntos com a Rayane? Sim. Como é que a Rayane ficou? Você lembra? A Rayane ficou, ela ficou de um jeito que eu até bati nela assim, pra chamar ela, mas ela não teve jeito nenhum. Testemunhas disseram pra gente, inclusive vários vídeos que foram enviados pra nossa equipe, disseram que ela chegou a ser arremessada com esse impacto, que o impacto maior teria sido nela. Foi, verdade. Mas assim, eu não sei se realmente foi, porque eu me apaguei na hora que bateu, né? Aí eu não sei se foi. Tá certo. A gente tem informação também, tá, Evenilson, que esse homem de 24 anos, ele se apresentou à polícia militar, ele teria saído do local com medo aí de um possível linchamento, se apresentou à polícia militar e foi detido, levado para a delegacia de plantão da Polícia Civil de Pernambuco. Agora a gente mostrou aqui essas vítimas que sobreviveram, mas infelizmente a Rayane Mayara, que tinha 22 anos, ela teve um impacto maior nesse acidente e perdeu a vida. A gente vai conversar com a Thais, que é a prima dela, não estava no show por pouco, né? Você até iria junto com esse grupo, mas devido à chuva ficou em casa. Como é que essa notícia chegou para a família? Como é que vocês descobriram tudo isso? Eu fiquei sabendo, era 2h40 da madrugada, mas já tinham ido na minha casa, porém eu não tinha ouvido. Quando eu tive a ligação da minha tia, ligando para a minha mãe, que felizmente tinha acontecido essa tragédia, né, com eles, e que Rayane estava em estado muito grave. E, assim, foi uma dor, foi não, está sendo uma dor, sem explicação para todos nós da família, né, que amava a Rayane e amigos também. Rayane era uma pessoa maravilhosa, do bem, respeitosa, gente de família, uma menina sem palavras, ela era luz, era alegre, sempre vivia sorrindo, não tinha momento triste para a Rayane. A gente foi criado, nascido aqui, minha avó criou ela, nossa família, tudo junto, e, assim, não tem mais família alegre sem Rayane, né, porque ela era a alegria de nós. A gente chegava aqui, ela era sem palavras, ela era sensacional, era uma menina do bem, muito do bem, uma menina que fazia o bem sem olhar a quem fosse, né, e por uma irresponsabilidade, a gente perdeu, a gente perdeu ela, e estamos com essa dor sem explicação. Inclusive, ela chegou a mandar mensagens para você, né, pouco tempo antes desse acidente? Sim, eu e Rayane eram muito próximas, quem nos conhece sabe, né, que eu e era, era carne unha, podemos dizer assim, então, ela estava na minha casa no momento antes, antes dela ir para o show, ela estava na minha casa, e ela mandou mensagem para mim, vem, eu vou mandar até mesmo, eu te buscar, e eu falei assim, não, eu não vou não, ela até falou que era frescura minha, e assim, ela mandou o vídeo e colocou, perdeu, infelizmente, a gente quem perdeu ela, né, por uma irresponsabilidade. Deixa eu conversar também com o Oder, que também é primo aí da Rayane, ele quem acompanhou a transferência dela, ela foi inicialmente levada para o Hospital Miguel Arraes, no Paulista, depois transferida para o Hospital da Restauração, no Recife. Você que acompanhou, né, como é que ela estava, assim que você chega, qual o estado de saúde dela? O estado era gravíssimo, o médico Domingo Arraes foi muito sincero comigo, ele disse que o estágio de coma dela era o 3, que era o pior estágio de coma, então ela já saiu de lá inconsciente, ela colocava muito sangue pelo ouvido, tanto é que a gente, quando voltou de lá do HR, já eram as 4 horas, ela ainda estava colocando sangue pelo ouvido, então, a gente hoje procura por justiça, e procura entender o que aconteceu, porque no mínimo tem uma infração no meio disso tudo, porque um impacto a baixa quilometragem, a baixa velocidade, eu acredito que não causaria isso. Os médicos afirmaram, se perguntando como não abriu a cabeça dela.